Eu sou o Nuno Ribeiro, da Instinct, e vou falar-lhe sobre um robô que presta cuidado de saúde a idosos. Com o crescimento da população idosa, cresce também a escassez de cuidadores um pouco por todo o mundo. Sediada em Xangai, na China, a Fourier Intelligence desenvolveu um robô humanoide que tem como objetivo prestar cuidados de saúde a idosos. Com 1,65m de altura e um peso de 55kg, o robô GR1 caminha e a uma velocidade de 5km por hora, consegue evitar obstáculos e pode ser programado para se sentar ou ficar de pé. O robô foi idealizado para tarefas como transporte de objetos e é também capaz, por exemplo, de deslocar uma pessoa de uma cama para uma cadeira de rodas. A Fourier Intelligence tem estado a testar os seus robôs desde 2021 e tem agora como objetivo uma produção inicial de 100 robôs. Super Toast by Instinct